O Flamengo desembarcou no Qatar na manhã deste sábado para a disputa do Mundial de Clubes. E, durante a viagem, o nome do clube foi envolvido em muitas especulações do mercado da bola. Depois de ver seus investimentos gerarem resultados em 2019, o rubro negro segue atento para reforçar ainda mais seu grupo. As informações divulgadas na imprensa deram conta de que a diretoria teria encaminhado duas contratações. De saída do cruzeiro, Pedro Rocha, que pertence ao Spartak Moscou, da Rússia, estaria muito próximo de assinar vínculo por empréstimo. Já com relação a Gustavo Henrique, que não deve permanecer no Santos, o Flamengo aguarda uma decisão do zagueiro, que tem sondagens da Europa, até o dia 20. Em solo catari, o vice-presidente rubro negro, Marcos Brás, foi questionado a respeito das contratações. O dirigente despistou, mas não negou interesse e ainda citou que o clube segue monitorando até mesmo o Pedro. O centroavante brasileiro, revelado pelo rival fluminense, foi negociado com a Fiorentina, mas ainda não encontrou espaço no futebol italiano. Ninguém vai falar com respeito a contratação de jogador estando nesse campeonato aqui. Entendo a pergunta, é pertinente, até porque começam a abrir os processos de contratação. Pedro Rocha é um jogador que já interessou a gente, como Pedro e outros. Mais do que um processo natural que ofereçam ou que estejamos sempre monitorando estes jogadores, disse Marcos Brás.